Olá, está começando o resumo da semana. A gente abre essa edição para falar sobre as finanças da cidade. Comissão de Orçamento realizou audiência pública para tratar das contas do município. Fazenda e Saúde apresentaram suas prestações de conta entre os meses de maio e agosto desse ano. Representantes da Secretaria de Fazenda da Controladoria Geral do município participaram do encontro. Foi um ano de muito esforço, de arrecadação ordinária baixa, o que a gente chama de ordinária. Aquela que vem espontaneamente fruto da atividade econômica, foi um ano de desemprego alto. Desemprego concentrado no município do Rio de Janeiro, que tem impacto na arrecadação. Em seguida foi a vez da Secretaria Municipal de Saúde fazer a prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. A gente mostrou que houve um aumento significativo na produção de AIHs, autorização de internação hospitalar, as internações hospitalares de em torno de 15%, quase 6.500 internações a mais. A gente continua falando sobre economia. Parlamentares aprovaram, em segunda discussão, projeto que obriga a Prefeitura a enviar o fluxo das contas para análise dos vereadores. O projeto é de autoria dos vereadores Dr. Jairinho, Felipe Michel e Rosa Fernandes. Está previsto que a Prefeitura vai fazer prestação de caixa mensalmente. Dados como entradas e saídas de recursos e saldo financeiro precisam ser divulgados e atualizados. A Câmara tem um prazo de 10 dias para aprovar ou propor mudanças na proposta enviada pelo Executivo. Em caso de descumprimento, a Prefeitura será multada em 10 mil reais. O valor dobra nos casos de reincidências. Nós temos acesso às contas mensalmente de uma forma que nós possamos ter uma ideia, um planejamento de tudo o que está acontecendo na Prefeitura da cidade. Hoje todas as empresas têm essa ferramenta que é o fluxo de caixa, de entrada e saída dos recursos e vai dar tranquilidade para todos nós vereadores. O Tribunal de Justiça suspende o aumento do IPTU que foi aprovado pelos vereadores em setembro desse ano. A Prefeitura pode recorrer da decisão. A ação de inconstitucionalidade foi proposta por três deputados estaduais. Na decisão, os desembargadores intimaram o prefeito Marcelo Crivella a prestar informações sobre os motivos do aumento. De acordo com a Prefeitura, mais de um milhão de imóveis estão isentos do pagamento do imposto. Essa decisão da Justiça repercutiu no plenário da Câmara Municipal, que aprovou o projeto que permitia o reajuste no início de setembro. Eu quero saber como é que a Justiça vai resolver o problema de um bilhão a menos no orçamento do ano que vem. E foi comprovado que o IPTU de dois mil para cá, desses 17 anos da última atualização, a inflação nesse período foi de 199%, enquanto o reajuste do IPTU superou a casa dos 200%. Tomou posse o vereador Ulisses Marins. Ele entrou na vaga deixada pelo parlamentar doutor Gilberto. Trazer mais recursos para a Zona Norte, acho que é a parte da cidade que recebe menos recursos. Então, a minha expectativa é tentar igualar esses recursos que a cidade recebe. O regimento interno da Câmara sofreu uma importante alteração. A mudança foi aprovada em sessão extraordinária e vai interferir no processo de discussão e de votação dos próximos projetos. A sessão durou até quase meia-noite. Por 28 votos a favor e 9 contrários, a partir de agora o regimento interno da casa vigora com as seguintes mudanças. O prazo para uma comissão permanente pedir vistas do processo reduziu de 10 para 6 dias. Isso quer dizer que o tempo para tirar um projeto da pauta ficou menor. O vereador tem direito a apenas um pedido de vista. Nos casos de projetos com tramitação de urgência ou especial, esse dispositivo não vale. Aquela forma como estava o regimento, um único vereador podia dizer que impediu a tramitação. Então, essa mudança de regimento força agora uma reunião, que provavelmente acontecerá na terça-feira da semana que vem, para que o colegiado de vereadores possa decidir em conjunto o que vai ser votado e o que não vai até o final do ano. Não é um único vereador que pode dizer isso, é a maioria dos vereadores. A comissão especial que fiscaliza os rios da cidade fez mais uma vistoria. Os parlamentares visitaram os bairros da Penha Circular e de Oswaldo Cruz. Durante a quarta visita técnica da comissão especial dos rios, a vereadora Vera Lins acompanhou de perto os trabalhos nos bairros da Penha Circular e Oswaldo Cruz. O rio tem que ser tratado, tem que ser cuidado, aí então a gente faz um guarda-corpo, porque quando enche isso aqui, crianças caem, morrem aqui nesse rio. O presidente da Associação de Moradores da Comunidade Vila Santa Edviges, ressalta que é muito importante que o poder público esteja a par da situação dos canais da região. Estamos vivendo isso aqui muitos anos, muitos anos. No último mutirão de moradores para limpar o córrego, foram retirados mais de 300 pneus daqui. A próxima chuva, o grande temporal de verão que vier por aí, com certeza nós vamos ter aqui uma grande inundação, porque não haverá escoamento em razão da grande quantidade de resíduos que nós estamos encontrando dentro desse canal de drenagem. Maria Augusta mora na Travessa Rio Claro há 40 anos e sempre conviveu com esse problema. Porque a água fica no meio da parede, as moradoras não podem nem voltar para suas casas, é horrível. Frente Parlamentar, que atua em defesa da liberdade cultural e religiosa, realizou o seu primeiro encontro na Câmara Municipal. O objetivo é criar uma parceria entre o poder legislativo e as comunidades. A Paz na Maré Vive é seguida por mais de 100 mil pessoas nas redes sociais, sobretudo por moradores da comunidade. No dia 5 desse mês, foi feita uma postagem denunciando uma ação policial na região. Um helicóptero estaria dando tiros na direção das casas. De acordo com o André, que é o criador da Agência de Notícias das Favelas, essas e outras denúncias só são feitas por causa dos moradores das comunidades. Quando a gente vê, por exemplo, que o helicóptero sobrevoou a maré, dando tiros lá para baixo, as crianças das escolas, das creches tiveram que se esconder, e um analista de segurança chamado pela grande mídia diz que foi uma operação normal, é normal para quem, né? A Câmara Municipal criou uma frente parlamentar em defesa da liberdade cultural e religiosa, mas a sua atuação é mais extensa. O objetivo é criar uma parceria com as comunidades para divulgar as boas ações e, sobretudo, denunciar as mazelas no campo da segurança, da saúde ou da religião. Nós temos que ter uma pluralidade para as pessoas terem a liberdade de escolha. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O servidor público, Marcelo Barros, recebeu uma placa de homenagem e de reconhecimento das mãos do vereador Alexandre Esquerdo. Essa placa também foi entregue à professora Nedi Rolo. O autor foi o parlamentar, professor Célio Luparelli. Já o vereador Cláudio Castro entregou o conjunto de medalhas, Pedro Ernesto, à Renovação Católica Brasil. Essa é a maior honraria do município. Coro da Câmara Municipal fez uma apresentação com músicas de Natal. Dezenas de pessoas se apertaram no saguão da casa que contou com participações especiais. Cerca de 100 alunos das escolas municipais participaram da apresentação que esse ano trouxe uma visita ilustre, o professor Roberto Ferreira. Ele ficou famoso quando cantou para acalmar seus alunos durante um tiroteio no bairro da Paciência. O caminho é a educação. Eu tenho falado isso constantemente. Pela educação se forma o homem, se forma o cidadão. Então, a música é um grandioso e valiosíssimo canal para essa educação. Já são 12 anos de apresentações natalinas do Coro da Câmara. Mesmo assim, a emoção de se apresentar é a de iniciante. E o principal, a sensação de dever cumprido. Parece que é sempre a primeira vez, né? Muito emocionante. Até porque as energias são sempre renovadas. A música a gente repete, mas sempre uma nova versão, sempre pessoas novas chegando. É uma grande alegria estar aqui com todos. O resumo da semana está chegando ao fim. Até o próximo encontro. E aí